Olá rapaziada, seus bonitos, seus bonitos, como é que vocês estão? Mano aqui, quem fala é o Alex, faço live na roxinha Não sei se vocês vão acompanhar lá, se você quiser aprender a jogar de ADC, jogar Smite 2, quem aí ó Deixa no comentário aí suas dúvidas Deixa no comentário lá no chat, né, da livezada, seus problemas com o Smite Que eu vou ajudar a resolver, pelo menos vai sair do diamante, tá ligado? Porque o pai também sai do diamante, tô daqui, a gente sempre pega mestra Dito isso, bora pra nossa ranqueada, tamo jogando aqui de ADC, graças a Deus O nosso amigo ali, o Livy Wolf, trocou com nós, pra gente pegar aí o nosso Adic Vou banir Karonte, se bem que o Karonte foi bem nerfado, né rapaziada Quem que ganhou o buff? Eu lembro que é um dos picks que ganhou o buff, tava lá no meu Instagram, tá Opa, temos um Tanatos lá, um Chakra, pegou o Chakra Eu tava pensando em jogar de ADC mágico, rapaziada, tava pensando em jogar, tipo, com... Com uma Freya da vida Só que tô vendo que esse Chakra, ele vai tancar muito E tipo, quando você tá de ADC mágico, você não faz anti-healing na build de ADC mágico Então, tipo, é um ADC a menos, é um cara a menos pra dar anti-healing nele E tipo, tá muito fácil dar anti-healing de ADC físico hoje em dia Então, eu acho que eu vou meter um ADC físico aqui Eita, tá até no jogo, peraí Quase não dá tempo Seria bom ter um ADC que pula, né Mas acabei pegando o Karon, o Sernunos aqui, no susto Pelo visto, o time inimigo é o time das estrelas, tá ligado Só tem, só tem marquinha, tá ligado Só tem bordinho, olha isso aqui, mano É Embi com bordinho, é Chakra com bordinho, né Tanatos com bordinho, meu time aqui foi um build Niga Sub-Zero, meu Deus Ah, meu Deus, cara Ô, esse jogo, por que, por que me odeia assim, ô Cara, é um Ogni Solo, cara Não é que você fizer um Ogni Solo, ele vai fazer aquele Ogni Tank, mano E ela acha que vai dar bom, mano Aí que se fizeram, vai, ele vai tá um Fire, mano Por que que ele não joga normal, mano Acho que é por isso que o cara que tornou na última, que tornou na última kill Acho que vai quitar de novo o Pierce Jolly Não vai querer jogar, olha, vai que vai Ainda pegou com o Zembo, cara Não vai ter kill Não vai ter kill e não vai ter front, mano Boa sorte para o ADC que vai jogar essa partida Esse Nerfário, esse... Bora Essa build vai fazer Qual que é a build, rapaziada Vamos fazer aqui, ó Luvinha Ezek Dominance Kings Por último, Choquinho Então, esta é a nossa build Ou, às vezes, fazer Choquinho antes de fazer a Dominance Vamos ver Então, vamos pra build Full Pain Nessa partida E rezar Pra gente conseguir ficar matando Jesus de Marcos Sei lá, porque eu sei que eles dois vão estar bem chatinhos na partida E aqui é o negócio, né? Fechar a build antes de ter defesa de Fênix Pra poder ter o maior potencial de defesa possível Não ficar comprando Team Fight Gal besta com o time de bobo Tá ligado? Então, vamos Ah, eu corto a perninha, né? Corta Corta a perninha, corta Corta a perna Pô, vocês são muito cagão, né, mano? Enquanto eu tenho que ficar aqui passando esse tempo todo sem fazer nada Vocês só tomam um corte e pronto Ninguém deixa um like no canal Ninguém deixa uma inscrição, mano Foda Foda Ninguém é demais, né, mano? Ninguém é todo mundo, não Sempre tem uma rapaziada que deixa um like Obrigado, seus bonitos Que deixam like no vídeo São bonitos, eles são foda Agora só falta deixar comentário também pra eu responder Senão eu vou ficar maluco Que dói, meu tudo Bora, bora, bora Esse patch no, você chegou hoje? Ou ele chegou Coisado É que quando você tá de Kuzemba É bom você trazer Os minions, o buff Pra esse pontinho aqui Porque o Kuzemba joga Os minionzinho pra perto Os minionzinho pra perto Não, o ricochete dele Aí pega três vezes, tá ligado? Deixa eu só diminuir um pouquinho o volume do jogo aqui Não tá muito alto Aqui a gente vai Eu confundi, achei que era um Fafinil O suporte Vamos focar em puxar a wave Tô na moral aqui A gente não sabe onde que tá o jungle A gente não limpou um minion Não limpamos um minion Só puxar a wave Ataca 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 Mata Mata Ele Mata Ele Mata Ele Mata Dá o olho Dá ele Dá ele Ganhei que bomba Do Tsukuyama Foi esperto O Kuzemba conseguiu puxar ele E garantimos o kill Junto com isso E garantimos o mid-camp Se bem que vai ter que puxar mais uma wave É um Thanatos Tem que tomar cuidado A sua torre direita está sob ataca. Cuidado com a direita direita. Tem uma dica que eu sempre gosto de te dar. Sempre joga na instância vermelhinha e depois de dar um básico você troca para qualquer outra instância. Porque o debuff de defesa dura por muitos segundos. Ele dura por uns 10 ou 7 segundos, não é? Não vai dar para eu ver isso agora. Mas ele dura por uns 7 segundos no cara, então você não precisa ficar sempre dando o básico vermelhinho nele. Aí o que você pode fazer? Dá um básico aqui. Dá um básico aqui. Troca. E começa a bater no cara com outra instância. Aí você fala, nossa, como é que eu sei qual instância que vai? Aí é que tá. É a dica. É a dica morta, tá ligado? Ok. Aí é que tá tendo o teletrofix. Quando você tá na instância vermelha, quando você der um clique, você vai para a instância de gelo. Se você der dois cliques, você vai para a instância de dano extra. Aí o inverso, você volta para onde você tava, entendeu? Então deixa eu demonstrar. Então deixa eu demonstrar. Eita, a gente podia estar dando invading. A gente podia estar dando invading, mas aí puxaram os minions para cá. Me ajuda a bater nos minions, cara. Mano, esse poxa acha que ele não pode bater nas paradas. Fico um ano batendo. Por exemplo, aqui ó. Tô aqui. Aí vou dar um clique. Vou para a de gelo. Como eu dei um clique na de gelo, eu vou dar três cliques para voltar. Entendeu? E assim vice-versa. Vou para a de life shield. Dois cliques. Quero voltar para a de pen. Dois cliques. Estou na de... Três cliques para de dano extra. Um clique para voltar. Então é só que você tem que decorar isso. Só tem que decorar uma instância. Ó, uma vez. Que para voltar é o inverso. Aí depois você tem que ir tomando cuidado porque às vezes você clica errado. Aí você tem que corrigir. Aí já vai dar gameplay, né? Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Ah, não quero dar B não. Não quero dar B não. Não quero dar B não. Tá na história de nível 5. Vou tomar a gang aqui é facinho. Eu não sei se eu perdi alguns kills aqui nesse early game porque eu tava explicando a parada do... Do xeriquém. Aqui ó. Já me perdi. O inimigo encontrou. Quero ir à mapeza. Com o meu caminho. Corre! O ultime está pronto. Qualquer barra vai ser enorme. Se você... Guilherme está deixado. E do xeriquém. Qualquer barra vai ser enorme. Vem lá. É muito bem. Tudo xeriquém. Aqui eu vou para a treta. Se bem que está bem longe a treta. A treta está muito longe, não faz sentido. Olha lá, está na safe que dá B. Ou seja, na dual lane eu estou safe. Não, não estou safe não. Porque ele vai dar B e vai voltar e pode vir para a dual de novo. Então, estou safe não. Estou safe não. É, a gente tem que tomar cuidado ainda. Até eu limpar o wave. Fazer uma palhaçadinha. Bom que eu podia garantir meu buff. Como o Hachiman deu B. Então, de qualquer forma, ele já pode estar aqui. Mas como o Hachiman deu B, é muito difícil dele gankar. E se ele gankar, vai ser 1v1. Então, eu posso jogar aqui igual um louco. Aqui a gente faz o midcamp. A gente vai ter a vantagem do shieldzinho. Quando você tem a vantagem do shieldzinho, você meio que pode comprar a TF com outra DC. Mais fácil. Ou seja, você pode já dar um all-in nele. Independente da situação, se você não errar. Você vai ganhar a troca dele, tá ligado? Então, aqui eu estou me escondendo. Para poder fazer... Ah, errei. Cara, ele usou beats. Ele usou beats. Ele é louco. Aqui, a treta lá na solo já acabou. Se eu ficar aqui... Acabou nada, né? Podia estar trocando com ele. Vamos fazer meu buff. Eu já estou beats. Eu joguei errado, mas ele já estou beats. O nosso nega sub-zero está quitado já. Ele pegou a... Ele pegou a... Ele pegou a guia no solo e está sendo focado. Perceba apenas um golpe. Se Deus quiser, ele não vai te quitar. Se Deus quiser ele não vai te quitar. E aí, pelo outro lado... Meu Deus. Eu fiquei preso. Eu fiquei preso. Vai matar a capirra também. Seu time está perdendo a STF lá. Seu time está perdendo a STF lá. Se você não for desligar. Se você não for desligar. Seu time está perdendo a STF lá. Se você não for desligar. Você pode não ter nenhum atalho. Não é tão forte que você está. É o meu limite. Sim. Completo, hein? Não, não. Não, não. Se ele aparecer aqui. Fudeu. Comigo fazendo esse buff aqui. Olha esses cara mano. Achando que joga. Coitado, ele lutou e errou os básicos depois da última. Ele não tinha muito o que fazer contra o Ymir. Ele botou a Wall na minha cara. Eu tinha que esperar a parada dele cair. E depois sair. Vai com o risco de dar o dash e ele me stunar. Aí eu esperei ele me stunar. Misturou e saí fora. Eu tenho ult pro mid. O Hachiman está sem bits. Tanatus lutou. Eu acho. Ele está com cara de rolar treta aqui no mid. Mas eu vou voltar pra Do. Tanatus pode estar na nossa jungle aqui. Que é a Flormiddle. Que eu vou voltar pra Do. Então eu vou continuar meu farm. No meio dos meninos. Pá. Não sei o que está na cidade. Está lá na solo. Pelo visto ele está campando mesmo ali. Isso pra mim é bom. Porque eu vou poder farmar de boa. Sem ser pressionado. O Chak está indo pra build padrão de solo. O Chak está indo pra build padrão de solo. E aí. Vendo tempo ao que dura o debuff. Eu errei. A sua torre direita está atingida. Nossa. O ADC dos cara é muito cego. O ADC dos cara é muito cego. O ADC dos cara é muito cego. Coitado. Os são muito bons do Juke. E aí. Não pegue sido desculpe no meu grande aluno. Aqui eu vou... O Emir não está sumido. Ele pode aparecer aqui. Ataca! 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 Eu sempre faço o Burst dele. Outra mana! Outra mana! Outra mana! O inimigo foi destruído! Bom jogo! Bom jogo! Bom jogo! Bom jogo! Muito mal, amigo! Eu poderia estar jogando mais agressivo. Defenda direita! 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 Qualquer propriedade! Vem! Você está à praia! Fale todo o caminho! Comenta! O Placar não tá tão ruim, eu tenho 1 kill e meu time tá com os outros 6, né? É ruim quando eu concentramento o kill na minha mão, porque meu time tá sem kill. E tipo, a vantagem tá tudo concentrado em mim, eu sou o único que pode dar a diferença na partida. Seja perdido no meu jardim. Aqui eu tô ousadinha pura. Vou meter o pé, tem um tanadozinho. Eu não acho que ele vai estar na solo de novo. Ou pode estar? Eu posso rotacionar pra lá agora. Pelo portalzinho. Olha lá, tem um tanado aqui. Eu tenho você. É porque ele já ganhou muita solo, aí vem gancar aqui. Ele ainda pode voltar pra cá, ele vai tentar me daivar, provavelmente. Se ele tentar me daivar aqui, ele morre. Espero que ele saiba disso. Ele tá sem beats. Seja perdido no meu jardim. Seja perdido no meu jardim. Seja perdido no meu jardim. Que bom! Acho que... Não sei se 15 aqui é a melhor ideia. Não dá muito dano no 15, nos caras aqui. Opa! Ok, eu matei ele, mas ele morreu também. Ah, meleço. Ah, erraram. Deu cruzinha, boca. Não! Caralho, mano. Supe Diff. Supe Diff, cara. Cinco anos que meu supe saí do mid. É que eu faço anti-healing ao lado de cara? Ah, o que fodeu era isso. Tipo, eu não tinha o que fazer contra o Ymir ali. Eu podia virar neles, mas eu ia morrer igual. Eram dois caras me batendo, o Ymir ia tancar meus barcos. Garantiu meu buff? Brabo. Obrigado. Agradeço, Jupe. Fazer isso aí, fazer o quê? Mas assim... O chato foi que tipo, o ADC dos caras pegou o kill, né? Mas tá vendo que quem tá fazendo a Diff? Vai ser os tanques. Quem fez a Diff aqui foi o... O Ymir. Será que quem vai fazer a Diff na partida vai ser o solo dos caras também? O Jesus de macro lá. Podia pegar o de pain, né? Aí a gente bate na fronte dele e acaba batendo aberto com um choquinho. Só que eu tô sem ativo. Pelo menos o Tannath tá lá na direita. Aqui dá pra gente puxar aqui. O que é que esse cara morre muito rápido? Não dá nem tempo de falar assim, vou lá. Já tem que tá lá antes do que até acontecer. Falta 50 de gol. Olha que merda, mano. Que merda! Isso só pode morrer em sangue. Ok! Tá! Não tem algo assim como Ferd Toast quando eu morro. A sua esquerda, a sua esquerda, a sua esquerda, a sua esquerda, a sua esquerda. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não tem problema de mim a torre cair. Já são 15 minutos de partida. Ah, qual é, mano? Qual é, velho? Ai, ai. Eu tomei a um deles? Cara, eu tomei a um deles depois? Nossa, eu derrotei bem. Nossa, ele errou tudo. Ele vai morrer pro maluco ainda. Que coisa horrorosa, cara. Que coisa feia, mano. Meu Deus. É, essa parte daqui, rapaziada. Isso aqui tá feio. A gente tá sem o solo. A gente tá sem o solo. Os maluco tão jogando. Tá ligado? Eu não entendi porque o nosso jungle não foi pra essa fight. Ele tava morto? Estranho. Ele tava morto? Estranho. Mas é muito de graça ali, cara. Eu fightei ali com o Chak e esqueci o que tinha o resto do time. Eu achei estranho, mas chegou muito rápido. Ele chegou full. Vai, cara. Agora eu tô sem motivo. Vou fazer o choquinho logo. Tá barato. Oxi. O cara... O Agni Solo reclamando de pique. O cara... O Agni Solo reclamando de pique. Ai, cada uma, mano. Não tem ativo. Não tem ativo. Não tem ward também. Não vou saber apitar ninguém. Cuidado. Eu vou fazer o choquinho. Eu vou fazer o choquinho nível 2. Eu vou fazer o choquinho nível 2. Eu aproveito e compro umas wardes. Mano, ninguém põe wardes nesses matos, cara. Eu não assupo e não compro wardes, não. Acabaram de jogar uma wardes aqui, vocês viriam. Seu torre middle está sob ataque. O fogo e o fogo estão sempre com medo. Depois ele botar o wall e acabou minha vida. Tá ligado? O cara pegou o pique pra me quebrar. Acabar com minha vida. Ultima tá com o Ezek e o Critico. Ele tá com o Aburge também. Ele tem ward aqui. Que louco! Ele tem ward aqui. Tá me dando cheio. Vamos pra God. Opa! Meu Deus! Para! Faz alguma coisa. Ele vai tentar ultar? Não. Você vê que o Atman tá esperto, hein. Atman é um menino esperto. Meu Deus! Ele ia sair vivo se fosse depender do Uller. Ah meu Deus! Cara! Oh, mas me deu dois? Ok. Eles querem refeitar no mid? Eu não quero não. Acatei meus skills. Sua torre middle está sob atingida. Sua torre middle está sob atingida. Sua torre middle está sob atingida. Se eu estiver lá, ele vai defender. Ele está vindo uma ultima para cá. Ele está no mid ainda. Puxa a wave. Já voltou. Puxa ele a wave. Continua a lifaer MC. Se eu pegar o level 20 e fazer o meu inicial vai ser incrível. Ok. Eu ganhei de farm do Hotman porque ele farmou o mid com o time dele. Levaram uma T1. Tanazuto. Algum motivo. Ok. Isso é o meu final. Meu Deus. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Cadê meu time? Meu time está tudo na direita. Eu devia tratar de me tratar essas vãs. É 3x2 com o 3x2, mano. Eu sempre faço com a leve direita. Olha só. Ele grilhinho. Meu Deus. Agora está bom agora no ataque. Malmo. Amo, não tem soup nessa bosta de jogo, cara. Meu Deus. Quatro caras aqui. O que? Cadê os malucos, mano? O inimigo encontrado! Só tem eu, só tem o Willen. É isso, mano. Pô, eu simplesmente matei três caras deles. O Willen não conseguiu matar os outros. Porque eu vi que só eu bati no ultanato. O Willen acertou, errou tudo. Que louco! O Willen morreu ainda. Pelo amor de Deus. Ele tinha muito fraco. O ultime tá fraco, ele ganhou. Absurdo. Acho difícil que o Shack nem tava lá. Olha o dano do Agnick. Olha, falta pouquinho que eu levei o vinte. Eu pego o vinte pro inicial. A gente vai ter uma cadência boa. Se eu tivesse com o meu inicial ali, a gente matava eles. Ok, fechava o inicialzinho. Death item? Fala barato. Estou a caminho. Estou a caminho. Eles viram que no momento que eu comecei a perder vida, eu já troquei tudo. Estou a caminho. A equipe do inimigo destruiu a caixa de gold. Os inimigos estão em cima. Se ela faz isso comigo, eu pulo na cabeça dela e estudo. Atenção! Olha o nosso super comediota. O cara é muito lerdo, mano. O cara é muito lerdo, mano. O Tanato sai o vivo. Olha que desgrama, velho. Parece que tipo, o maluco cai e ninguém faz nada. Essa é a sensação. Essa é a sensação, cara. Os cara caem na nossa back line. Toda torta. Eu dou um root no cara e ele não sofre nada. Double kill! Faça todos os movimentos, Kown. Veja o meu caminho. Você tem matado e animado. Que alegria! Eu vou fazer todos os movimentos. Eu sempre faço uma resistência. Eu sempre faço uma resistência. Atenção! 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 Ok, Blockchain! É um dos mundos! Atenção! Atenção! Esse é o meu nome e morre. Fale! Se eu fosse o Thanatos eu tentaria me pegar, mas... Ele deve estar com medo agora, porque o Beats dele deve estar voltando. Geralmente quando você gasta o Beats, o Beats do inimigo... Ele gastou o Beats junto comigo, tá ligado? Aí deu pra pegar o time do meu Beats com a partida dele. Tem hora que dá pra fazer isso com ultimates também. Geralmente quando você tá no X1 contra outro ADC, normalmente vocês lutam junto. Então normalmente o seu cooldown da sua ult tá pareada com o cooldown da ult do inimigo. Aí você sabe quando você tem ult e o inimigo também tem. Essa é uma dica pro Pog, hein? Por exemplo, eu sei que o Thanatos tem ult. Eu sei que o Thanatos tem ult e tem beats. Meu Deus. Ok, liberamos espaço. Eu vou ficar com a nossa Beck. Porque não, não é? Não, eu quero. Um alívio foi destruído. Um inimigo foi destruído. E ele é destruído. Ele é destruído. Ele é destruído. Ele é destruído. Ele tem bisceps como o Zé. Eu sempre faço com o heavy lifting. Vai estar ruim de básico. Vai estar ruim de básico mesmo. Hum, tem saudade. Não vai dar tempo não. Tem saudade. Pega o seu gol de compra item, cara. Meu Deus, mano. Ele tá riscando. Tipo, se os caras comprar tf ali, a gente vai estar com menos build. Mas deu bom. Sem problemas. Quanto queda de fire? 4 sec. É, agora é 30 sec. Agora, 20 sec. Vou usar meu spot. Vou upar meu inicial. Esqueci de upar o exec pro anti-healing. Podia ter upado antes, mas eu não senti necessidade. Tem necessidade. Eu só precisava upar antes. Se eu tivesse fightando muito contra o Chak. E isso ia fazer diferença. Tá ligado? Naquele momento, umas teamfights aqui, eu quase não bati no Chak. Bati no Chak, sei lá, umas duas vezes. Ah, agora eu vou fazer mais diferença, né? Que eu vou enfrentar mais ele. Ele e o Ymir. Eu tenho ativo? Ah! Completo! Precisa mais! Precisa mais! Precisa mais! Precisa mais! Me torna! Seguid os atingidos! Para cada gol, não tem organização nenhuma. Resetarmos, não!" Siriu o inimigo! O inimigo não está ocupada, não têm organização nenhuma! O inimigo não está ocupado, será que é o forno, algo que eu estou ocupado... Pra atingir, não é o problema. Que ruim! Que maldade... Eu não estava a fim de tomar dano e tomar last pickoff não. Chegou um Hachiman matando ao estudo. Ah, ataca a left lane. Não vai dar tempo de ir pro Fire aqui. Tem que puxar alguma coisa. Mano, essas Fires estão muito esquisitas. O time está em 0 unidades, mas é ranqueada. Eu estou lagando. Estão acontecendo muito espalhadas as coisas. Fiquei. Fiquei. Por que ele não está subindo nada de algo comigo? Fiquei. 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 Você está subindo aqui. A volta está subindo. Global! Fiquei. Eu vou te dar na próxima vez! Eu estou com uma barata de calor. Faltando a gente! Tinha uma barata de calor. Eu vou te dar na perda de calor. Mora-meu... Morreu todo mundo porque eu fui fazer o pop. Ai ai ai! Pelo menos levamos o T2. Morremos... Que eu fui... Parei num pouco. A equipe inimiga destruiu a ferramenta. A equipe inimiga destruiu a porta. A equipe inimiga destruiu a porta. A equipe inimiga destruiu a porta. Ainda temos ativo. Boa noite. Primeiramente diggin. Primeiramente hala pt. Eu deveria ter reparado que se eu fujasse o purple. tudo é um poder eu quero ver que ele vai um ma vem tchack vem vem tchack complete olha que raiva eu não consigo dar um básico nele eu entrei na ranger botou a estrutura está a importância peço de tesoura peço de tesoura peço de tesoura um adversário está começando um adversário avançou e também tem um paciente por causa da coluna as minhas pedações vc assalou ataca está Ataca, 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 ataca... Eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro uma torre de meio. Ataca, 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 ataca! Eu confio, pior que o Atman tá fupendo. Olha o fupendo tipo. Olha o Morgana ali. Olha que vagabunda, cara. Eu não consigo dar barba pra ela porque eu tomei na cup. Não que é bom chegar perto do Morgana, né, velho? Eu que não paro pra fazer Buffer. Senão vai dar ruim igual a última vez. Dá ruim igual a última vez e a gente mostra tudo. Aqui tá feito pra parar. Ok. Cara, esse Tannatus tá vendo é tudo. Caralho, pra que que eu parei pra dar Ashe? Gastou meu Ashe, vale a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Cara, tô jogando muito mal de skill. Maniclinicamente, já tô errando muita coisa. O que o meu time quer, mano? Eles querem puxar a Fênix da esquerda. Só porque mataram o Tannatus. A gente precisa matar alguém, mano. A gente precisa matar alguém, cara. A gente precisa matar alguém, cara. Ataque a Fênix da esquerda. Oh, meu Deus! Se ele tentar brincar, é só matar. A gente precisa jogar agressivo, tá ligado, né? Ah, qual é? Qual é? Qual é? Eu preciso dar a B. Eu preciso vazar. Ok, ligar no cara que tinha ele. Eu preciso dar a B. Meu Deus, como é que tá na Tannatus ruim? Ele esqueceu que eu não tenho Ashe. Eu só morri. Completado. Ataque a Fênix. Eles vão ter que defender, hein? Olha que ele morreu. Olha que ele morreu. Não morreu! Caralho, os balucos tão buscando, né? Caralho. Caralho! Ataque a Fênix da esquerda! Atragalho, Tann Français! Caralho! 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 optimista! Caralho! Poderia fazer um jogo com um rival... Ele tem que sair do grupo! Nos temos um juiz de ali! Nos amiz some nobis! Pá-aí dos trinta! Pá-aí dos trinta... Pá, vou curar! Mãe, estou enganando o backup... Estou enganando o baile. Aqui no guarda destrita eu não preciso ir de Minion. Podem juntar a ultima respira dele e eu não posso ficar muito avançado com 2 beats. Meu deus, que raiva cara. Eu não usei Edge, velho. Eu não usei Edge. Como é que meu time inteiro morreu? Como é que meu time inteiro morreu aqui, cara? Eu sempre faço com o heavy no que eu vou chegar a frente. Oh, bom dia. Esse é o de Minion! Tô muito bem. Tô muito. Tô muito. Tô muito. Tô muito. Tô muito muito. Tô muito. Nós fomos um melhor player Não fizemos a melhor gameplay Porque é late game A gente tava errando muito Ele decida a derrota Aí batemos um pouco Podia ter batido mais E a gente tava errando muito Mas é isso aí Tamo junto Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Até o próximo vídeo Golu